A nova lâmpada de emergência da KLA Produtos é ideal para você. Capaz de cobrir uma vasta área em caso de falta de luz, é indicada para hotéis, restaurantes, hospitais, prédios e muitos outros locais. Fazendo parte de uma linha profissional, tem como objetivo principal iluminar a rota de fuga em caso de sinistros. Mas também tem grande papel iluminando o ambiente quando falta luz. Seu novo design possibilita ajuste da posição do farol. Também já vem com furos para que possa ser fixado na parede. Para mais informações, entre em contato com o e-mail atendimento.com.br Enviamos para todo o Brasil.